o salve a garganta mais uma playzinha mais uma highlight aí arrasando quase na garganta galera quem é inscrito aí no canal vai deixando aquele like compartilhando para os seus amigos e comenta geral aí e você que não é inscrito no canal se inscreva agora porque tá valendo de card quem pontua mais aí no canal com mais participação aí tá concorrendo ganhar um dia de car de 30 reais e aquele que fui e pontuar e ficar em segundo lugar tá ganhando 20 é um dia de casa de 20 reais então não perde tempo lagartixa e mais uma coisinha galera quero pedir desculpa que não está acontecendo a live de terça-feira e quinta-feira à noite aí porque eu tô de férias galera eu tô curtindo aí a minhas férias aí que minha família beleza e mas estou postando aquelas raiva dizia que vocês estão curtindo que eu tô muito feliz pela participação de vocês beleza e eu quero chegar a 1 200 inscritos e tô conseguindo graças a vocês então mandar um beijo e um abraço para todos vocês aí que estão me acompanhando e para aqueles que ainda vão me apanhar eu tenho certeza então vamos com essa highlight aí agartixa e aí o que é a nossa ai o Todo sensual Ô mano, quando é neblina Quando é neblina É uma merda, velho Ei Gui Ei rapaz, não Vocês estão vendo alguém? Estão vendo alguém aí caindo Vamos cair tudo aqui no lado esquerdo Você não caindo aqui? Não Ei rapaz Pega aí Nossa Sou o rei da pinada Apoio Pega aí 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 Valeu, já procuro outro, não é só não Eu tava tava de capa 3, moleque, se eu tivesse eu tinha dado na cabeça Tá ganhando? Eu vou me rilar galera, eu vou me rilar, atenção, atenção Eu vou sem Beleza, vamos entrar sem, vamos entrar sem Tá lagando, tá muito pesado pra mim Eu vou me rilar, atenção, 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 atenção Eu vou me rilar, atenção, atenção Eu vou me rilar. Eu vou me rilar.